Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra o queimno McSFA O queimno McSFA O queimno McSwag O queimno McSwag É pironha vem pra cá, vou te arrastar pro bê É pironha vem pra cá, vou te arrastar pro bê Toma piroca no grilho, toma piroca no grelho Aqui não tem cê vê-lo Toma piroca no grelho, toma piroca no grelho Aqui não tem cê vê-lo Você já sabe, porra, é um DJ, bota, 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 bota na boca aí, piranha Vem piranha, vem pra cá, vou te arrastar, porra Vem piranha, vem pra cá, vou te arrastar, porra Piroca no gringo, piroca no gringo, piroca no gringo Aqui não tem cerveiro Aqui não tem cerveiro Vem piranha, vem pra cá, vou te arrastar, porra Vem piranha, vem pra cá, vou te arrastar, porra Vem piranha, vem pra cá, vou te arrastar, porra Vem piranha, vem pra cá, vou te arrastar, porra Vem piranha, vem pra cá, vou te arrastar, porra Vem piranha, vem pra cá, vou te arrastar, porra Vem piranha, vem pra cá, vou te arrastar, porra Vem piranha, vem pra cá, vou te arrastar, porra Vem piranha, vem pra cá, vou te arrastar, porra Vem piranha, vem pra cá, vou te arrastar, porra Legenda Adriana Zanotto